Viajo porque é preciso Voltei porque minhas roupas tá sujas Vai lavar, miseria Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que bebi Batizou com seu amor o meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu te peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui pois haveremos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada É isto aí, amigo Viajo porque preciso Não tem porque minha roupa tá suja Vai lá, vamos levar Vamos levar Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiantes Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu sei como você tem reagindo Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Não adianta nem tentar novos caminhos Nem por isso, nem por nada Nem por nada Não adianta nem por nada Obrigado.